Olá pessoal, tudo bem? Sabe onde eu tô? Tô aqui no salão. Não falei pra vocês que eu ia fazer uma mudança aqui no meu visual? Então, chegou o dia, já tô esperando o profissional terminar da outra cliente pra poder vir me atender. Então, aguarda aí, acompanha o vídeo todinho pra vocês verem o que eu vou fazer. Olha como tá o antes. Olha bem, esse aqui é o antes. E aí, o que será que eu vou fazer aí? Surpresa. Preste atenção, esse aqui é o antes. Fica aí, acompanha o vídeo todinho pra vocês verem como vai ficar esse cabelito aqui no final. Um beijo, daqui a pouquinho eu já volto pra mostrar pra vocês. Beijo. Oi? Menina, não repara, tá? Olha a posição que eu fiz. Ela já começou, tá? Ele tá lavando e daqui a pouco vai começar a tonalização. Vai puxar o perolado. Tá? Daqui a pouco... Gente, olha a minha cara! Fica aí, hein? Não sai, hein? Não me abondoe. Daqui a pouquinho eu volto. Beijo. Oi, meninas. Gente, olha a cara que eu tô. Tudo pra mostrar pra vocês, hein? Então, já tô com um tonalizante no cabelo. Eu pedi um tom perolado. Tinha duas opções. Vou botar um tom acinzentado e o tom perolado. Então, eu optei pelo tom perolado, porque acho que tem mais a ver comigo. Gente, tô curiosa pra saber o resultado disso. Fica aí, galera. Fica aí. Não cura esse vídeo. Não me abandone. Acompanhe pra nós vermos como vai ficar o resultado dessa tonalização. E não vai ser só uma tonalização. Depois dela vai vir o tratamento que se chama Reconstrução Blonde. O tratamento exclusivo pra quem tem cabelo louco. Então, fica aí. Vamos ver juntinhas como vai ficar esse cabelo aqui depois desse tratamento, dessa tonalização e dessa Reconstrução Blonde. Já volto, meus amores. Beijo. Meninas, bola mais alta, o cabelo secador. Já vai começar agora. Já fez a Reconstrução Blonde. Essa Reconstrução não deixa o cabelo laranja. Ela, pelo contrário, é uma reconstrução pra quem tem o cabelo louro. Pra não amarelar. Porque vocês sabem que aquela outra que eu fiz, aquela outra reconstrução, que tem cardorizena, deixou o meu cabelo laranja. Então, essa não. Ela já é uma reconstrução mesmo específica pra louro. Tô, assim, ansiosa pra poder ver o resultado. Como o meu cabelo vai ficar depois totalmente pranchado e escovado. Então, fica aí. Não me abandona, que daqui a pouquinho eu já volto com o cabelo prontinho pra vocês. Pra vocês verem como ficou esse cabelo tonalizado. E o cabelo reconstruído com uma reconstrução blonde. Já volto, meninas. Beijo. Meninas, acabou. Preparada pra gente ver como ficou? Eu não vi ainda direito totalmente por trás, não. Só mais um pouquinho que eu vi, já vi que tá lindo, maravilhoso. Vamos lá. Vamos ver aqui. Deixa eu comentar. Vai lá no blog que eu vou postar pra vocês o endereço. Também pra vocês virem aqui também. Vai lá no blog que eu vou postar pra vocês o endereço. Eu vou postar pra vocês o endereço. Eu vou postar. E ainda as primeiras mãos... Pelo carinho. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Te aguardo lá, tá bom? Tá bom? Te aguardo. Se inscreve aí. É só clicar no botãozinho. Se inscrever. Curtir. Compartilha. Tá? Muito importante cada compartimento que você der. Aguarde o seu carinho. Muito obrigada. E até os próximos vídeos. Beijo, lindonas. Gente, voltei pra finalizar o vídeo melhor. Quando eu tava no salão, não dava pra mim falar muito, né? Então, vim mostrar melhor pra vocês o resultado aqui. Olha. Olha o meu cabelo aqui. Tá vendo? Tá. Amei o resultado. Olha a cor que ele tá. Deu uma mudança legal, né? Do que vem no comecinho do vídeo, pra vocês verem, é diferente. E essa aqui é a reconstrução blonde. O cabelo fica mais alinhado. Porque repõe massa, repõe queratina. Então, o cabelo fica mais alinhado. Olha como ele tá. Amei. De paixão. Super mega indico. Gente, se você ainda não passou lá no meu site, na Natura, corre lá. Promoções todos os dias. Anota aí. Não precisa se preocupar que eu vou deixar escrito. Aqui em cima, eu vou deixar escrito no link. Na descrição do vídeo, tá bom? Te aguardo lá. Vai ser um prazer ser sua consultora digital Natura. No meu site, você compra toda a linha Natura em até 6 vezes, sem juros, dependendo do valor da sua compra. E a Natura entrega no Brasil inteiro. Em média, 5, 6 dias pra poder tá chegando na sua casa. Então, corre lá. Garanta logo o presente do dia dos professores, Natal, Ano Novo. Vai comprando. Vai comprando. Aproveita as promoções. Galera, um super beijo no coração de todos vocês. E até os próximos vídeos. Tô me amando. Eu me amo. Beijos.